Olá meus amores, eu estou aqui no shopping Porto Brás, a loja Levi Modas. Olha só gente, a coleção e a estação. Aqui está o contato da loja, a loja faz envio por correio e ônibus a partir de quatro peças aí. Olha só gente, a coleção de blusas em lese, olha só, R$40,00 essas aqui. Está super em alta esses modelos aqui em lese, renda, olha só, os modelos aí muito legal. Olha só gente, R$40,00 e ela vai ter tamanhos P, M e G. Tem mais para cá, olha só mais aqui gente, olha só gente, essa blusa aqui que linda, maravilhosa, em seda, com detalhe aqui, olha, na manguinha. Aqui aquele detalhe em lastec, toda trabalhada, apenas R$35,00. Esse modelo está show, um precinho aí bacana e vai ter tamanhos, né, P, M e G, vai ter tamanhos, P, M e G. Olha só essa outra aqui, essa é uma manguinha flare também, transpassadinha aqui na frente, P, M e G, também R$35,00. Olha só gente, olha só essa, olha a manga que diferenciado aqui, olha, o punho, aquela manguinha, manga longa, aqui aqueles botõezinhos forradinho. E ela tem um detalhe aqui, olha, do laço, que ajusta aqui para trás. Olha só, bem bonita também, R$35,00. Olha a outra gente, eu estou mais focada em mostrar a coleção para vocês agora, de meia estação e coleção de outono e inverno, tá? Por isso que eu estou mostrando aqui as blusas mangas longas. Está show, veio super tendência, né, com os modelos diferenciados, olha só gente. Aqui, essa aqui tem um detalhe com renda em gripe, os botõezinhos forrados, também R$35,00. Olha só a outra aqui, está show, olha a manga. Bem diferenciado aqui o modelo, R$35,00. Olha aqui, olha. E ela vai ter tamanhos PNG, tá vendo? Essa aqui também R$35,00. Também vai ter tamanhos. A coleção está bem bacana. Essa daqui R$40,00. Olha só, R$40,00 essa, que é uma camisa em lese. Um detalhe ali de botãozinho forrado e de bolsinho. Ela montou aqui com short jeans. Está show. Olha só, mais opções de camisa. Que ela montou aqui com shortinho. Aqui na Arara, olha, tem peças aí em promoção. Olha, os crop de em lese a R$25,00. Olha só, gente. R$25,00. Mas é só até durar o estoque. Essa promoção aqui na Arara. Aí as calças jeans. Olha só, gente. As calças jeans aqui. Diferenciada aí, olha. As modelos com cinto. Aquele jeans puro. R$55,00. Vai ter mais modelos aqui, olha. R$55,00. Essa tem botão na frente. A numeração das calças é do 36 ao 44. Olha só, gente. Do 36 a 44. Esse modelo está muito bonito. Com cinto e botõezinhos encapadinho. Olha só. Os botõezinhos encapadinhos. Ainda tem cinto. Está bem bonita. Os precinhos aí, bacana. Aqui as saias mids em jeans puro. R$35,00. Vai ter também até o 44? Vai ter também do 36 ao 44. Aí vai ter vários modelos. Olha só essa. Olha, mais aqui. Essa está bem bonita. Diferente um jeans mais escuro. A lavagem dela está bem bonita. Vai ter tamanhos bacanas aí, olha. Essa aqui a gente mostrou ali na frente que está R$40,00. E esse short em lese que está show R$35,00. Meus amores, a forma de envio aqui, são poucas peças, tá? Ela não está nem exigindo muito aqui na loja. A partir de quatro peças aí variadas, ela faz envio por correio, por ônibus. Envia aí para qualquer parte do Brasil. Esse aqui em Mese que está show, olha. R$35,00. Esses aqui também R$35,00. Olha só, gente. Esse em lese. Amarelo que ela montou ali com a camisa, olha. Com a blusa preta. Bem bonito. Olha só aqui, olha. Olha só, gente. Essas daqui são R$40,00. PMG está super em alta. As parca aqui, olha. Ela vai ter PMG está R$60,00. Olha só, gente. Mais opção aqui, olha só. Essas com renda aqui. Bem diferenciada aí o modelo. R$40,00. Ela também vai ter tamanhos. Olha só. Branca, rosa. Olha essa daqui que linda. R$40,00. É nessa faixa aí. R$40,00, R$35,00. Aí vai ter vários modelos aí. Bacana, meus amores. Está super em alta agora. As camisas, as blusas assim. Olha só, meus amores. A coleção da loja. Muito bacana. Aqui vai ter umas peças, olha. Os vestidos R$29,99. São aí uns vestidos em lese. Vários modelinhos aqui. Mas é só até durar o estoque. Olha só. Mais branquinho aqui. R$29,00. Mas é só até durar o estoque, tá? São poucas peças. Toda coleção, ela vai ter grade, PMG. Faz envio por correio. Por onde de excursão. A partir de quatro peças aí variadas. Mostrei as parcas aqui pra vocês, olha. Aí é R$60,00. Qualidade aqui diferenciada. Tá o tecido. Tá bem bonita. Olha só a outra aqui, olha. Tá bem bonita. Toda coleção, ela tem grade. Pra comprar aqui na loja, atacada e varejo, é a mesma coisa. Não tem assim quantidade alta pra envio, tá? A partir de quatro peças variadas, ela faz envio por correio e por ônibus. Toda coleção aqui da loja é bem bacana. A loja fica aqui no Shopping Porto Brás. Ok, meus amores? Eu espero aí que vocês tenham gostado. Deixando aí uma curtida. Assistindo aí os anúncios, meus amores. Pra estar me ajudando. Ficando por aqui hoje. Beijo, beijo.